Costa de Sol e Ferroviarte Maputo entraram em campo pensando exclusivamente na vitória e alimentar o sonho de chegar ao título nacional. Costa de Sol, longe da rota das vitórias a cinco jogos, encontrava um Ferroviarte Maputo moralizado pelos últimos triunfos alcançados. Mas Boiume abriu ativo no duelo dos clubes com mais troféus na prova. Apareceu sozinho, na cara de Manuel, e não falhou. Mário também entrou na lista dos marcadores do encontro, na cara de Joaquim, o avançado locomotiva não teve dificuldades para balançar as redes adversárias. Joaquim, que entrou no lugar de Vítor Guambos, esteve em um bom plano, negando o golo de Tonuno. Super Mário saiu dos videogames e ganhou vida no ataque locomotiva. O avançado pisou na partida e chegou a marca de três golos nos últimos dois jogos. Manuel Tivano, guardião, que tirou a titularidade de Frank, abriu um aviário no segundo golo. Chester, pela direita, fez meio cruzamento, meio remate. E ainda contou com a colaboração do guardião locomotiva para empatar o encontro. A seguir, viu-se os guarda-redes em grande plano. Primeiro Manuel, que redimiu-se com uma grande defesa. Joaquim também foi chamado a uma grande defesa, negando o golo de Celso. O resultado não alterou-se até o final do encontro. Costa de Sol e Ferroviarte Maputo mantém os 26 pontos na tabela classificativa. Na próxima semana, Costa de Sol viaja até Lixinga para a 19ª jornada do Moçambol. E Ferroviarte Maputo viaja até Angola para a segunda mão do play-off diante do Sagrado Esperança.